Opa! Fala aí, minha tropa! Tudo bom com vocês? Seguinte, novos jogos pra você jogar aonde? No seu celular. Exatamente, selecionei aqui uns oito jogos pra vocês. Jogos que lançaram recentemente e muita gente não conhecia, mano. Eu sou o Lendário J e trago vídeos aqui todos os dias, menos domingo, mano, porque também tem que descansar, né, é o ômina de ferro. Mas é só jogão mobile, então se você quiser ficar por dentro e não perder nenhuma novidade, mano, é muito simples, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações que você vai ser o primeiro a receber todas as vezes que eu postar alguma coisa, fechou? Pode comentar aí embaixo jogos que vocês querem gameplay. JG, joga esse jogo aqui pra gente, pra você fazer o entretenimento? Pode comentar aí que eu trago pra vocês uma gameplayzinha completa, beleza? Eu gosto de jogos mobile. Mas o foco de hoje não é isso, o foco de hoje é trazer novos jogos que lançaram pra estrolar e muita gente não conhecia. Então vamos lá pra essa lista, saiu muito jogo legal, tem jogo bom, tem jogo realista, tem jogo de animal. Partiu, falou e tchau, tchau! E tropinha, seguinte, achei esse jogo aqui top demais, um terrorzinho ótimo pra você zerar, mano, ótimo pra você entender a história. A gente começa aqui, de repente a gente percebe que era só um pesadelo, mas não tá tão legal pra nossa vida não, tá? Porque a gente tá preso ali num local desconhecido, não é nossa casa, a gente acorda de um pesadelo num local que você não deveria estar. E aí você tem que desvendar os segredos desse lugar, é um jogo muito bom, mano, tudo em português ali na tela pra você entender o que tá acontecendo. Você começa a explorar, você começa a encontrar locais que não deveriam estar ali, locais secretos, monstros demais, ligações e tal, mano. Então é um jogo muito misterioso que você começa a jogar e não quer parar. Mas tem os áudios, a trilha sonora às vezes dá um medinho, tá ligado, mano? Dá vontade só de se esconder dentro de uma porta dessas aí e sair fora, tá ligado? É um jogo muito bom, mano, com muita exploração pra você fazer, muitas coisas pra você entender. Dá pra lutar, bater nos monstros nesse jogo aqui, tem jogos de terror aí que você só foge, né? Aqui não, aqui você pode pegar o cacete ali e meter o cacete nos monstros, mano. Não tem essa não, tá ligado? Você é bicho doido. Me lembrou um pouco uma pegada de Resident Evil assim, tá ligado? Daqueles em câmera em primeira pessoa. É um jogo muito bom, gostei bastante. Esse aqui é o House 314. Esse jogo aqui, até pra entrar na partida, tem uma animação bonita, mano. Isso aqui é um jogo estilo aqueles comercialzinhos que a gente vê, sabe? Aqueles comercialzinhos que dá vontade de jogar, que você vai andando com o pessoal, vai pegando mais gente. Lembra também um zumbi de tsunami, só que de frente, indo pra frente. Esse aqui é o Populous Run, mano. Um jogo onde você precisa pegar várias pessoas pra ir correndo e chegar no final com o máximo de pessoas possíveis pra conseguir passar de fase. Ele tem um gráfico muito bonito e uma trilha sonora maravilhosa. É muito bom jogar isso aqui, escutando as músicas do jogo ou até mesmo colocando a música aí. É realmente muito frenético, é uma parada muito gostosinha. O jogo todo ele funciona ali com a trilha sonora muito boa, beleza, tropinha? Esse jogo aqui, ele é muito da hora. Ele é muito bonito, mano. O gráfico dele é uma parada, um cartunzinho gostosinho, tá ligado, tropinha? O foco dele realmente é esse, correr, juntar o máximo de pessoas e passar de fases. Infelizmente, esse jogo aqui, mano, ele é de graça na Play Store. Você consegue baixar e testar aí, escutar essas músicas, fazer essas fases. Porém, só tem quatro fases liberadas. Aí depois você pode comprar o jogo também pra continuar e zerar o game, tá ligado? É muito bom, acho que vale a pena você jogar essas quatro fases. E talvez você curtir e você continuar jogando o game pagando, beleza? Por incrível que pareça, esse jogo foi lançado recentemente. Olha a cara dele, parece que foi lançado em 1817. Zoeiras à parte, mano. Bom, esse é o Hard Time 3. Um jogo onde você precisa sobreviver numa cadeia, numa prisão, mano. O mais da hora desse jogo aqui é porque além de sobreviver na base da porrada que você pode utilizar ali a força bruta, você também pode sobreviver através dos diálogos, sendo gente boa com os presos ou até mesmo com a polícia, tá? Tem uns três personagens pra você selecionar. Você pode ser essa mulher, você pode ser um carinha. Eu acho que você também pode ser a polícia, então os presos vão querer te pegar. Você pode ser o policial também. É um jogo bem feio, com cara de... Sei lá, mano, os gráficos dele eu acho que é igual o Bully, tá ligado? Lembra um pouco de Bully. Bully, Bully, quem lembra aquele jogo que se passava na escola, mano? Só que eu acho que o de lá de dois mil e pouquinho era mais bonito que esse aqui, mano. Mas a ideia do jogo é bem legal. Você literalmente tem que sobreviver, precisa comer, precisa pegar equipamentos ali jogados no chão. Exatamente, você vai achar umas armas ali no chão, até mochila, comida, equipamentos perigosos, sabe, mano? Tem de tudo nessa cadeia aqui. Não sei como que a polícia deixa solta assim, tá ligado? Mas é muito bom, é bem divertido. E há uns dois dias atrás eu trouxe pra vocês uma lista com os melhores jogos de moto. Mas esse aqui eu não conhecia e eu me impressionei bastante porque o gráfico dele é muito bonito, mano. Se não fosse um mapa bem pequeno nenhum, ele lembraria facilmente um GTA Roleplay, tá ligado? Mas não, também não é pra tanto, né? Mas o que ele é bonito é a física da moto ali, a física das empinadas. É muito massa. Você tem um celulazinho que você pode entrar ali no aplicativo de entregas, tá ligado? E você pode pegar ali umas paradas pra você entregar. Entregar pizza, entregar açaí, pra conseguir uma grana. Tem várias motos da hora, muitas motos top mesmo, mano. E é um jogo muito legal. Câmara em primeira pessoa faz parecer que você tá ali realmente em cima da moto. Mapinha brasileiro, mano. Muito gostosinho mesmo, muito legal mesmo. Projeto Grau. Gostei bastante desse jogo de moto aqui. E se você quiser conferir todos, eu vou deixar pra vocês aí no final do vídeo e também na descrição a lista dos melhores jogos de moto. Fechou? E esse jogo bonito que vocês estão vendo na tela, mano, é o Codename Jai Project Kai, mano. Vou botar na tela pra vocês, nem consegui ler direito. Tô ruim das visão. Mas, bom, é um jogo que vocês podem ver que tá muito bonito. Ele é um novo MMORPG que estará chegando pra gente com uma história misteriosa. Pelo menos foi isso que eu consegui ler porque tá tudo em chinês como vocês conseguem ver, tá ligado? É um jogo que parece que tem bastante potencial, bem bonito e parece que vai ser bem pesadão, né, mano? A gente do mobile já pensa nisso, né? Será que esse jogo vai ser otimizado, mano? É um jogo que ele vai chegar em breve aí pra celular, tanto iOS, PC, Android, e tudo mais, tá, mano? Então, é um jogo que ele tem potencial aí pra ser grande, pra ser legal e pra deixar a gente bem animado, mano. Pra deixar a gente com as expectativas lá em cima. Vamos ver como é que vai ser de combate e tudo mais. Eu vou deixar pra vocês aí no comentário fixado junto com os outros jogos pra vocês darem uma conferida porque tem muita coisa bonita nesse jogo, véi. Esse jogo aqui serve pra mostrar que não é tão difícil fazer um jogo aí, mano, do Dragon Ball, do Naruto, tanto faz. Esse aqui é Dragon Ball, beleza, tropinha? Um jogo que tá bem legal, bem interessante. Você pode controlar o Goku, o Vegeta, se transformar em Super Saiyajin, mandar aquele Kamehameha, tá ligado, mano? Muito da hora mesmo. O jogo tá bem interessante, mano. Ele é bem irritante em algumas partes. Os desenvolvedores provavelmente estavam querendo me deixar maluco, tá ligado? Porque mal você consegue andar e tem todo mundo te tacando esses poderes em vermelho. Isso aí eu achei bem paia, tá ligado? Mas depois você começa a detonar um por um, fica mais fácil de você andar, fica mais fácil de você se locomover, tá ligado? E aí, mano, você consegue meter seu Super Saiyajin, derrotar todo mundo, soltar poder e depois você derrota todo mundo que tá aí no mapa. Vem um Super Chefão, o céu, se eu não me engano, tá ligado? É muito da hora, muito da hora mesmo, véi. Eu já assisti muito Dragon Ball, mano. Já assisti muito Dragon Ball, mas principalmente quando que ele já é grande. Eu fui maratonar Dragon Ball agora, esses dias, mano. Tô lá no décimo episódio do comecinho mesmo. É, que tá Goku e Abuma lá, encontraram um... Nem lembro mais o que que era, mano. Era um porquinho, é o porquinho, né, mano? E aí, véi, eu quero saber quando que ele vai ficar grande, porque eu não entendi, porque ele começa pequenininho, tá ligado? Eu lembro que quando que eu assistia, ele era grandão, aí eu vi uns episódios que ele era pequeno, eu achava que era só alguma coisa que tinha feito com ele, mas agora eu tô viajando, eu quero saber como é que ele vai ficar grandão, tá ligado? Já vi várias batalhas do Goku, essas Frieza, tá ligado? Muito top mesmo. Esse anime é muito bom e merece um jogo mobile muito top pra gente, tá? E na verdade, eu acho que o chefão que vem pegar a gente é o Frieza, né? O céu não, de onde que eu tirei céu, meu Deus? E dando uma olhada nos jogos lançamentos lá da Play Store, eu encontrei esse jogo aqui, Tropinha, que ele tem uma base até interessante, é um jogo de parkour, onde você precisa fazer parkour. Tem um mundo aberto ali, tem um mapa aberto, né, livre pra você ficar pulando de um lado pro outro e fazendo o seu parkour. E também tem um modo ali que você passa de fases, um modo meio que campanha ali pra você zerar e completar todas as fases, tá ligado? É um jogo que ele tem uma nota até ruinzinha, sendo bem sincero, ele não tem uma nota tão boa. Porém, ele tem uma base legal, a movimentação do personagem é legal, o personagem é bonitinho, as skins ali são legaizinhas, tá ligado? E dá pra ter futuro esse joguinho aqui, porque ele tem uma base interessante, tá? Ele tem uma base interessante e ele não precisa de muita coisa pra ser bom. Se os caras conseguirem implementar uma mecânica de gameplay de parkour aí legal, o jogo fica muito interessante, muito legal pra você jogar, tá ligado? Tem umas partes que ele funciona muito bem, você consegue subir ali nas paredes, pular de um lado pro outro, você se sente super competente e aí o jogo fica legal nessas partes, eles tem que fazer mais disso pra ficar melhor, hein? E esse aqui é um joguinho multiplayer chamado Narcubis. Tá na Play Store já esse jogo aqui, tá, mano? E ele é até interessante, ele é legal pra você jogar contra seus amigos ali ou com seus amigos, beleza? Um joguinho multiplayer pra você tretar na bala, exatamente, pra trocar bala, trocar muita bala, jogo leve, mano, quando que ele tá no início assim, é legal jogar esses games no início porque você já consegue ver se tem futuro, tá ligado? Esse aqui pelo menos é levinho e vai rodar em qualquer celular, é bem gostosinho a gameplay ali, bem simples também, né? Não tem várias mecânicas de gameplay, então muita gente prefere jogos assim, mais simples mesmo, só pra tretar mesmo, beleza? E esse estilo de jogo aqui pode até te enganar com essa camerazinha de cima, muita gente não gosta muito, né, rapaziada? Mas é um estilo de jogo muito bom mesmo, ele tem a versão de PC, eu já vi a Lanzoca, a Lanzoca, aquele grande streamer, jogando jogos muito parecidos com esse, eles são jogos roguelike, esse aqui é um roguelike subaquático, de mineração com elementos de defesa de torre, beleza, mano? E você tem que defender sua máquina ali de hordas de monstros agressivos, enquanto você joga, você pode andar nesse jogo aqui, né, de defesa de torre nessa pegada, mas você pode andar, e aí você vai encontrar recursos e artefatos pra melhorar o seu robozinho, sua máquina, beleza, tropinha? Então, às vezes os monstros param de vir, você pode upar um pouquinho, pra quando eles virem, você estiver mais forte, o jogo vai sempre assim, você vai precisar sempre evoluindo pra se defender de hordas, é um gráfico de jogo muito bonitinho, é uma mecânica de gameplay muito bonitinha, você pode personalizar ali sua máquina, então, é um jogo muito divertido mesmo, testa, testa, não julgue pela camerazinha de cima, que eu sei que você julga, tá? E família, olha só, esse jogo aqui, ele tá muito parecido com o Valorante, beleza? Exatamente, enquanto não chegam o Valorante, enquanto não lançam algo muito bom, eles estão fazendo o negócio deles, tá? Não lançou ainda, mas chega em breve, esse é Operation Apocalypse, beleza? Vou deixar também pra vocês conferirem aí no comentário fixado, o vídeo deles, o trailer deles, como fazer pra registro e tal, tá? É um jogo que tá muito bonito e realmente os gráficos, o Valorante é assim, né? Cartunzinho, os poderzinhos, tá tendo muita coisa que se parece com o Valorante, então ele pode fazer muito sucesso, né? A gente tá na espera, no aguardo de um Valorante mobile e provavelmente esse aqui deve estar chegando até primeiro, beleza, mano? Exatamente. Comenta aqui pra mim qual o seu jogo favorito dessa lista, qual o jogo que você mais curtiu, mano, e qual o jogo que você mais quer jogar, fechou, tropinha? Se tiver alguma dica, alguma sugestão de vídeo ou de jogo também, você pode deixar aí nos comentários também, fechou? Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações que você nunca mais perde nada, beleza? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tchau, tchau, falou e fui!